Bem-vindo, mais um vídeo-oreno. Hoje está a abrir aqui um rack dos midrange um deck que é certamente um dos Teirons do momento, mesmo quando havia o deck de Omnath aparecia sempre um rack dos midrange em torneios a fazer resultados que indica que o deck é bastante bom e ainda por cima agora que o deck de Omnath foi completamente morto com a nova lista de bans penso que seja um dos decks mais fortes agora do formato, porque já sabem como é que isso funciona, vou usar a decklist vamos falar aqui talvez de algumas cartas relevantes do deck, depois vamos passar aqui para o sideboard e depois fica um que as gameplays tranquilos para ver, não se esqueçam de deixar o like, subscrever e ativar o sino das notificações para receberem todos os meus vídeos e dar aqui uma força ao canal então vou usar o que interessa que é a decklist, vamos ter vinte terrenos com um bar de mana dois castelos rock twain, seis pântanos quatro montanhas, dois templos da maleficência dois triunfos de sabay e quatro passagens falvosos acho que assim está bastante bom o ratio dos terrenos depois vamos ter aqui três sedes de grão vampiro dois riscos do campo das agulhas três atos coroais três remortes agonizantes uma atrizada de baldação quatro canalizadoras magmáticas quatro croxas dois ginetes quatro timaretes quatro gigantes magaosos duas lilianas três rankles duas churras de agra e três magamentos do quebra crânia então o que nós vamos querer fazer aqui com o nosso midrange é tentar controlar o jogo contra decks agro e tentar ser agro contra decks control para controlar o jogo aqui contra os decks agro temos aqui o deck é bastante consistente em remoções vamos ter aqui cedo para o vampiro risco do campo das agulhas também é bastante bom contra agora os mano-reds que estão a surgir outra vez três atos coroais temos aqui o gigante bastante importante e o ginetomicida depois controlo aqueles decks mais controlo vamos querer ser um bocadinho mais agro mas também este deck é bastante bom controlar essas mãos de decks mais controlo vamos ter bastante discard com remorso harmonizante croxa e rankle assim eu já ganhei vários jogos assim basicamente com todos esses controlo vamos dando o cabo da mão eles acabam de ficar sem recursos e depois ganhamos tanto atacar com o rankle o gigante ou mesmo com o croxa e pronto pessoal basicamente é isto em relação ao deck aqui para o sideboard vamos ter dois coagiros três lanternas guias almas três fogos dracónicos um tom de aumento de labiríntica um pesadelo de espécie três eventos das tições e dois voos da agonia então coagir quanto a decks mais mais controlo como é óbvio quanto a deck que tenham interações com o grave tomo quando precisamos de continuar mais um bocado o jogo precisamos de cartas e de selecioná-lo aí o topo depois mostro aqui fogo dracónico a pesadelo de espécie e eventos das tições quanto a decks mais agros e temos aqui um baiter agonisco onde precisamos ser um bocado mais agro e também quanto a é uma boa carta para encher um bocado a mão e pronto pessoal basicamente é isto o deck espero que gostem dele espero que gostem das gameplays e até-me ao próximo então notamos já para os rápidos mid-range a mão é boa pena de começarmos primeiro mas vamos começar assim um temposito vamos aqui para esta carta um dimira um provavelmente um dimira talvez talvez vamos lá a ver ok acho que para já vamos simplesmente atacar vamos jogar assim vamos jogar 3 de vida caso ele tenha aquela mágica de anular a não ser que a gente paga é uma missão de espírito nada muito problemático para já parece ser um dimir control vamos atacar vamos atacar parece-me bem ok não há problema vamos jogar este aqui e vamos passar agora dar aqui o triombo caso a gente começa a floder um bocado de terrenos vamos dar assim para reciclar então também se servir de descarte aqui para a mão médica vamos buscar vamos buscar acho que é um bocado diferente acho que é um bocado diferente e vamos jogar agora vamos jogar um croques vamos brigar uma unidade de descartar cartas tem um terreno acho que podemos jogar aqui um triombo e podemos passar Já conseguimos jogar o PROX, só se a gente assim o entender, e vamos já destruir isto antes que ele, de qualquer maneira ele possa ir buscar agora a passagem. Também de qualquer maneira já fica combustível aqui para o PROX e para a Leliana. Vamos jogar para já uma Leliana, a ver se ele anula. Ok, ele também está a ficar sem combustível. Agora a questão do jogo, acho que vou jogar isto assim. Ele não parece ter muitas criaturas. Vamos jogar o PROX, vamos tirar os terrenos. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Se ele a um lado não há problema nenhum. Vamos ver o que é que ele descarta. É capaz de comprar uma carta. A folga um bocadito. Isto pode ser um certo feio fundo. Vamos passar o mundo, então não ia fazer grande diferença. Ok, são os dois pares. Uma boa carta, sim senhor. Conseguimos fazer descartar duas cartas na mão, caso não seja a um lado. Não tinha nada para anular, ia descartar as duas cartas e ficávamos com o controle do jogo. Então vamos jogar primeiro. Temos aqui estas duas, por isso penso que devo equipar esta mão. Vamos começar assim. Vamos buscar qualquer coisa. Tem um Juveno Cresher. Preto para já. Vamos ver se podemos passar. Vamos buscar preto. Um Hactus também. Vamos dar 2 dano. Vamos jogar aqui isto. Vamos pagar 3 bebidas e vamos já meter em jogo. Mais provável é ser morto. Mas temos que começar. Tentar aplicar aqui um bocado de pressão. Vamos aplicar aqui um bocado de pressão. Vamos aplicar. Certo. Certo. Estamos bastante de remoção. Acho que podemos simplesmente jogar assim. Vamos ver o que é que ele vai jogar. Ok. Certo. Certo. 1, 2, 2. Vamos buscar um Pantano. Outro terreno. Perfeito. Está já aqui isto. Vamos atacar para 4. e vamos jogar o outro ano que era continuar aqui era ser o maior agressivo possível ok acho que vamos matar a 2x2 se calhar vamos forçar aqui que ele mate um no João de Cresce acho que com a certeza e pronto este é o nosso segundo joguinho feito então reponete a primeira até temos uma uma bastante decente vamos começar aqui com o Spike Field temos turn 2 podemos matar alguma coisa mas tudo vai depender do que ele estiver a jogar também acho que e vamos começar como ele 3 vancrashers ok temos mais um mirror acho que podemos passar assim acho que podemos utilizar aqui o vancrashers e qualquer coisa vamos a seguir até ok acho que sim acho que sim provavelmente vai matar o vancrashers ok um croxa vamos descartar este aqui aqui parece que ele não teve terreno acho que vamos jogar assim para H3 de vida vamos ver o que é que ele tem na mão então para já vamos tirar isto e vamos obrigar a descartar mais uma carta da ser já estava previsto e vamos atacar ok ok agora só saiu o terreno ok não sei o terreno em princípio se calhar vai ter que é o agramoling oh mano que deixa bem pode deixar aqui o croc sabeu ok mas vamos atacar mas vamos atacar e vamos passar ver o que é que ele sai parece que ainda não foi o terreno então já vamos matar só um caso ele tenha saído mesmo no terreno alguma coisa para descartar descartamos o o vancrashers e isto está mais um croxa vamos descartar o vancrashers acho que vamos assim para já e vamos atacar com tudo obrigar a descartar uma carta já temos quase também o nosso o nosso crocs alto vivo e parece que a gente ainda não saiu o terreno pelos vistos pelos vistos ok podíamos jogar esta mas eu acho que prefiro descartar é isso é isso nos obrigar a descartar uma carta cada um e ficamos com a nossa crocsa vivo e jogamos o crocsa e ele perde 3 pontos de vida porque não consegue descartar nenhuma carta bom jogo espero que tenha gostado pessoal e até para a próxima as 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 Obrigado.